Ei, galerinha! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós resolveremos aí esse problema do IME de 2010. Nós temos aí uma playlist no canal só de resolução de exercícios do ITER e do IME. E esse daí é mais um exercício da nossa playlist. Ou seja, S igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado até 79 ao quadrado. O valor de S satisfaz e ele pergunta aqui qual que é esse intervalo. Aqui nós precisaremos usar uma fórmula que eu já demonstrei no nosso vídeo sobre indução finita. Aqui, para quem não sabe, indução finita é uma forma de você demonstrar as coisas. É uma forma de você demonstrar uma propriedade e eu demonstrei nesse vídeo de indução finita que eu expliquei tudo de jeito e eu usei esse aí como um dos exemplos. Quando a soma dos quadrados de N números, dos N primeiros números, dá essa expressão. N vezes N mais 1 vezes 2N mais 1 sobre 6. Igual, se o N for igual a 1. Se o N for igual a 1, o que nós temos? Nós temos que 1 ao quadrado, que é 1, é igual a 1 vezes 2 vezes 3 sobre 6. Aqui, 4. Então, dá 1. N igual a 2. Você pode testar que vai dar certo. Então, é essa fórmula aí. Como que nós usaremos ela? Nós usaremos com N valendo 79. Ficaria 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais até... Melhor, vou usar até 80. 79 ao quadrado. Poderia também usar até 79? Poderia, daria a mesma coisa. Já vamos ver aqui o que nós vamos fazer. E quanto que dá isso daqui? N igual a 80, substituir 80 vezes 81, vezes 161 sobre 6. Pode simplificar aqui. 4 por 40. E aqui, por 2 e por 3. Então, isso daqui daria 40 vezes 27, vezes 161. Mas, percebam comigo. Essa expressão aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Tá vendo? 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 79 ao quadrado. Esse é o nosso S, ó. Não é? O nosso S que o problema nos dá. E, observe essa parte aqui que eu vou marcar de azul. Tá vendo, ó? Essa aqui é a questão dos ímpares, essa é a questão dos pares. E a questão dos pares, o que nós podemos fazer? Colocar o 2 ao quadrado em evidência, porque nesses aqui sobraria 1 ao quadrado. 1. O 4 ao quadrado, colocando 2 ao quadrado em evidência, sobra 2 ao quadrado. 6 ao quadrado sobra o 3 ao quadrado. Isso por causa da nossa propriedade, né? Da potência, ó. A elevado a n vezes B elevado a n é igual a A vezes B elevado a n. Então, nós usamos essa propriedade. Isso, no caso, ó, vai até 80 ao quadrado, que é 40 ao quadrado. Depois, já colocamos 2 ao quadrado em evidência. Que é igual a 40 vezes 27 vezes 160. O que é isso aqui? Novamente, a nossa soma, não é? A nossa soma aqui com n igual a 40. Então, isso aqui, ó, no caso, é o nosso n igual a 40, que aí ficaria n 40, n mais 1, 41, 2n mais 1, 81. Tudo sobre 2 vezes 3, que é 6. Aqui daria 20. Tá melhor. Eu nem vou cortar aqui, não. Vou cortar esses 2 aqui com esse, ó. Já vamos ver por quê. E aqui, ó, 27. Então, no caso, nós teríamos S mais 2, vezes 40, vezes 27, vezes 81. No caso, o que nós teríamos aqui, ó? Ops, fiquei errado. O 3 corta com 81, que daria 27. Então, ficaria aí, ó, o S mais 2, 2 vezes 41, 82. Por que você não fez pelo 40? Olha só, por quê? 40 vezes 27, aparece aqui também. E aí, nós podemos colocar em evidência. E aí, nós não precisamos fazer duas pontas de multiplicação, só 1. Então, isso aqui daria o quê? Ó, ficaria 40 vezes 27, vezes 161, menos 40, vezes 27, vezes 82. O S, portanto, será. Podemos colocar o 40 vezes 27 em evidência, que sobraria 161, menos 82, que é 79. E esse produto dá 85.320. Se eu não me engano, deixa eu fazer aqui na calculadora do CABG. Mas, pessoal, essa questão tem uma fórmula, tem uma fórmula, sim, da soma dos quadrados dos números ímpares. Eu não sei essa fórmula, não precisa saber, porque quando o cara se faz, você faz desse jeito aqui, ó. Não é muito complicado. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje aí. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça aí, por favor, de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos para nos ajudar. Obrigado e tchau. Continua assistindo a nossa playlist. Constantemente estão postando vídeos do Lime. Obrigado.